O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações Foi um trabalho de paciência, né? Logicamente que nós tínhamos que dar uma resposta satisfatória à população Então, quando aconteceu o fato, o Servi de Inteligência do 3º Batalhão juntamente com a Polícia Civil, que está na frente do Dr. Hebert nós nos desempenhamos o máximo de darmos essa resposta colhemos todas as informações em relação ao fato verificamos todos os detalhes do circuito interno de TV que foi mostrado à população Então, a partir daí, através de informações, nós chegamos a autoria é do assalto E esse trabalho de paciência, trocando informações com o Dr. Hebert com o Servi de Inteligência do 3º Batalhão Nós já sabíamos, logo após o delito, a identificação dos acusados Mas é um trabalho de paciência, que exatamente esse trabalho requeriu que hoje, na manhã de hoje, nós deflagrássemos a operação onde nós conseguimos fazer as prisões dos acusados Ainda tem um foragido, que é exatamente o que utilizou o que é o proprietário da moto vermelha, no caso a Brós e conseguimos fazer a prisão dos dois acusados Um que adentrou de arma impune, onde anunciou o assalto rendendo todos os funcionários, inclusive usando de violência Esse nós prendemos, que foi o Maicon Maicon Kenalti Marques de Oliveira O mesmo tem 20 anos de idade, esse foi preso Um dos que entrou dentro do estabelecimento rendendo o proprietário, os funcionários E prendemos o segundo acusado que era o que estava na motocicleta aguardando a realização do assalto e que, ao mesmo tempo, deu fuga para os demais envolvidos Então, nós culminamos... Quem é o segundo acusado, coronel? Quem é o segundo acusado? É o Gutiélio Freitas de Souza O mesmo tem 18 anos de idade, né? Passou uma temporada no Rio de Janeiro Retornou recentemente aqui a Sobral E a família dele mora aqui E com ele nós prendemos duas armas de fogo Que foram exatamente os dois revólveres municiados que eles utilizaram para perpetuar o ato criminoso na agência lotérica Tem um rapaz conhecido por Mário Qual é a participação dele? Ele seria irmão de uma menina que a polícia teria encontrado em barma de fogo na casa dessa menina? Não, bem... As informações prioritárias são essas informações No decorrer das investigações que nós estamos realizando com a polícia civil É que nós iremos identificar a participação ou não de outras pessoas do delito Coronel, qual foi a quantia roubada nesse assalto? E como foi feita a divisão entre os criminosos? Bem, uma pergunta bastante pertinente, né? As informações que nós colhemos inclusive dos elementos que foram presos é que na realidade eles tinham feito o assalto e esse assalto teria rendido 7 mil reais essa quantia e 7 mil reais a mesma noite eles fizeram uma partilha dividindo equitativamente esse valor e após essa partilha do valor que foi subtraído eles foram até um motel aqui da cidade de Sobral onde juntaram algumas garotas fizeram uma farra em um motel de Sobral gastando na mesma noite uma quantia de mais de 2 mil reais, né? Segundo eles mas nós já estamos verificando nesse motel exatamente colhendo mais provas sobre esse fato mas o certo é que nós identificamos os 3 acusados fizemos as prisões devidas as armas foram apreendidas e é uma resposta que a segurança pública em Sobral dá para a sociedade local Ele já tem passagem pela polícia? Da Secretaria de Segurança Pública do Estado para verificarmos o envolvimento deles nesse, aliás, em outros delitos agora nós já confirmamos que eles têm participação em outros assaltos aqui na cidade de Sobral Coronel, a polícia já prendeu a moto que foi utilizada na fuga desse assalto, Coronel? Uma moto Bróis? Não, nós estamos diligenciando inclusive o Cotan o Cotan tem na frente o Cabo Alberto e o subtenente Mesquita todas as composições estão na caça do terceiro acusado no intuito de recuperar a quantidade de dinheiro que segundo os que foram presos informaram que o restante do dinheiro ficou com o terceiro acusado então nós estamos em campo exatamente para fazer a prisão agora aqui, olha, eu quero parabenizar o Serviço de Inteligência do terceiro batalhão juntamente com o Dr. Eberta, a Polícia Civil pela paciência com que nós atuamos nesse caso e também salientar o grande trabalho que foram realizados pelos policiais militares As duas pessoas que serão atuadas é o Gutierrez e o Maicon que foram reconhecidos além de reconhecidos, a gente já teve uma conversa com eles resolveram abrir o jogo, conversaram, contaram como tinha sido o assalto e também como tinha sido feito a divisão do Botin que eles arrecadaram nesse assalto dividiram o assalto, foi mais ou menos 6 a 7 mil reais dividiram cada qual ficou com 2 mil reais depois disso, tanto o Gutierrez como o Maicon foram para motéis, lá gastaram dizendo que gastaram essa quantia de 2 mil reais cada qual gastou 2 mil reais nisso e também já declinaram o nome do terceiro partícipe do assalto a gente já está também aí atrás de prendê-lo e também recuperar a moto que foi usada no assalto Em nenhum momento a polícia recuperou parte do dinheiro ou qualquer quantidade do dinheiro levado, doutor Herbert? Até o momento não os dois disseram que haviam gasto de dinheiro 2 mil reais cada um e o terceiro é que a gente está tentando localizar e prender para ver se recupera alguma quantia do assalto O senhor vai pedir a prisão preventiva da dupla? Ou do trio, aliás? Estou da certeza Nós vamos autuá-los em flagrante pelo posto ilegal de arma e em seguida instaurar o inquérito o inquérito já foi instaurado dar continuidade de inquérito e acredito que nesses 4, 5 dias a gente já peça a preventiva de todos eles A nossa reportagem aqui na delegacia explicando qual será o procedimento que será feito o flagrante vai ser feito por porte ilegal de arma uma vez que a polícia militar que entregou a ocorrência à delegacia de Sobral os dois acusados serão autuados por porte ilegal de arma e posteriormente a autoridade policial vai pedir a prisão preventiva do trio O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com seu site de informações www.sobralportaldenoticias.com Obrigado.